antes de nós entrar na base do que vocês trouxerem e discutir sobre isso, eu vou aqui focar um pouquinho para relembrar e eu vou ter que bater nessas tópicos mais de uma vez para que vocês relembrem e comecem com o tempo a entender aquilo que a maioria não está olhando. E se não olhar para isso, não adianta. Mesmo tendo marca registrada, mesmo tendo marca própria, vocês continuarão sendo mais um número dentro do mercado livre. Se vocês não entenderem isso. Vou trazer um exemplo hipotético, e que em uma época, alguns clientes também que eu já falei sobre isso, eu acho que a gente conversou até com o Thiago e o Matheus, irmão Neto, sobre isso também, esse exemplo hipotético. A gente tem hoje uma era digital de geração de conteúdo, de experiência para o cliente. E o que ainda a gente vê muito, 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 e todos vocês devem ver, eu vejo muito Instagram uma grande empresa que veio para o digital divulgando o seu produto, o seu serviço, só que ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia no físico. Ou seja, lá no passado, ele fazia um monte de folder, panfleto e divulgava para as pessoas. Ele veio para o digital, ele veio para o Instagram, ele veio para o WhatsApp, fazendo a mesma coisa, panfletagem digital. E não mudou o seu conceito. Hoje, a realidade, o mercado, quem tem marca exclusiva, quem tem marca registrada de forma correta, ele não está sofrendo com o catálogo, ele não está perdendo dinheiro com o catálogo do mercado livre, ele consegue ter exclusividade, ele consegue ter um produto de marca própria, só que isso já não é mais diferenciação. Isso é o básico, a feijão com arroz, qualquer empresa. E a empresa que não está olhando para isso hoje, para marca registrada e marca própria, ela está perdendo dinheiro. A partir da marca registrada, você sim cria as estratégias de diferenciação para que a sua marca seja além de um nome só registrado, seja algo que conecte com o cliente. Então, marca registrada, vou bater muito nisso hoje, marca registrada é trivial, é essencial, mas não é a base para você ter um mercado diferente e ter um preço forte e ter um produto único no mercado. Se eu tenho uma marca registrada, uma marca própria, e eu importo uma cadeira da China, eu boto na minha marca lá a cadeira, na cadeira lá boto a minha marca. Aquela cadeira que eu importo, provavelmente vai ter mais outros mil lojistas importadores importando a mesma cadeira no Brasil. Se eu pegar outros produtos, vai ter a mesma coisa. Então, eu botando uma marca lá, qual que é a diferença que eu vou ter? Visualmente, eu vou ter o mesmo produto que os outros, só muda a marca. Então, por isso que eu digo, gente, marca não é só mais estratégia de diferenciação. É o que vocês vão fazer para que essa cadeira seja diferente. Pode ser que seja a mesma cadeira? Pode. Mas o que a tua empresa oferece além de ser uma mesma cadeira para o cliente final? Quando você tem comunidade forte, você tem cliente que reconhece a tua marca, você pode vender o mesmo produto para o teu concorrente. Igual, exatamente igual, e até mais caro. O cliente vai comprar de você pela confiança e a relação de consumo que tem com você. E aí, eu volto para ter nessa tecla. Pessoas, confio mais em pessoas do que em marcas. Eu vou repetir isso muitas vezes, até que a gente perceba isso. E aí, quando eu olho para esse ponto, eu tenho que olhar como que o meu produto e a minha marca vai fazer uma entrega, um diferencial, com o olhar de pensar no meu cliente lá do outro lado. Porque quando eu penso que eu tenho uma marca legal, um nome legal, mas toda a experiência de entrega do produto é de baixa qualidade, é uma experiência péssima, eu estou gerando uma relação com o meu cliente que não está pensando na pessoa que está do outro lado. Agora, quando a marca é uma marca legal, ou nem precisa ser uma marca tão legal, mas ela gera uma experiência de entrega, um produto de qualidade, uma diferenciação para o teu cliente, essa marca se torna forte porque o cliente reconhece ela, cria uma conexão com essa marca. É que toda a ação que você fizer através de uma marca, ela tem que estar com o olhar, com o foco em pessoas. Porque essas pessoas vão invitar a tua marca se elas se sentirem confiáveis, se elas confiarem na tua marca. E como que eu gero uma relação de confiança com o meu cliente? Gerando uma experiência, entregando qualidade, entregando diferenciação, comunicando certos valores, trazendo uma comunicação assertiva com o meu cliente. Então, quando eu olho que eu tenho mais de 100 marcas, e eu estou considerando marcas pequenas, não marcas grandes, como o Ferracini, marcas comuns, genéricas, que não têm diferenciação registradas e que estão atuando no mercado de tênis. Então, qual que é o diferencial que você oferece? Se você não oferece diferencial, se só é uma marca registrada, que tem um site, tem um Instagram, e que vende o tênis a 100, 200 reais, sem oferecer um grande diferencial, você é mais uma marca registrada dentro de milhares de marcas. Eu trouxe essa pergunta para vocês. Como você quer que sua loja esteja em 2027? Com esse olhar aqui, vocês, a maioria, trouxeram o olhar certo. Acho que ninguém errou nesse olhar. Como eu quero estar em 2027 como empresa? Como o Du quer? Como o Everton, que entrou agora aqui também? Como o Reginaldo? Como o Alexandre? Como o Gabriel? Como vocês querem estar com a empresa? Como o Aguinaldo, aqui na Joint, quer estar com a empresa em 2027? Cara, em 2027, eu quero ter faturado mais, vamos lá, 100 milhões para uma empresa, eu quero ter uma margem de lucratividade de 40%, eu quero ter 50 funcionários, eu quero ter lá 5 mil, 10 mil clientes, eu quero ter 10 tipos de clientes. Então, esse é o olhar do empresário para o seu negócio e olhar que tem que ser pé no chão, cauteloso, que olhar para números, olhar para lucratividade, que se você empresário não estiver olhando para isso, você pode botar para a empresa a falência em questão de 2, 3 anos. E essa é uma realidade que todo mundo precisa ter. Ponto. E isso aqui, o olhar da minha loja, da minha empresa em 2027, ele tem que andar em paralelo com o olhar de como eu quero que o meu cliente me veja. Porque não adianta dizer que eu quero que o meu cliente me veja como a empresa mais inovadora no segmento de mochilas. Aí, mochilas diferenciadas, a mais inovadora. Aí o Thiago vai lá empolgado, não trabalha, com o olhar de estratégia financeira, de estruturação da empresa, só olha com o olhar e visão de cliente e cria as mochilas mais high-tech do mundo, pensando no que ele quer ser lá na frente, sem entender se a empresa pode comportar essa estratégia de criar mochilas modernas, mas que vai atender uma visão que ele quer, sem olhar para a realidade do negócio. Então, a realidade do teu negócio tem que estar andando em paralela com o olhar que eu quero que o meu cliente veja eu lá na frente. Mercado Livre, Amazon Marketplace como um todo, é o melhor canal de aquisição, o mais barato que tem para você botar o teu produto no mercado, para você entrar na casa de milhares de pessoas. É o melhor canal. Se eu souber aproveitar isso com inteligência e criar um fator de diferenciação, é o melhor canal que tem. Só que eu preciso criar uma estratégia de diferenciação para que isso, a médio e longo prazo, esse meu produto que entre na casa dos clientes, ele seja percebido como marca de valor e o cliente acabe procurando a minha marca fora dos marketplaces também. O Thiago, eu vou falar o Thiago porque eu conheço o caso deles, né? O Thiago tem uma indústria, o Thiago tem uma indústria de mochilas, de couros, carteiras, que é uma empresa familiar que cria um produto diferenciado no mercado. A primeira reunião que eu fiz com eles, a apresentação do produto deles, estava uma apresentação que eu disse para eles, até brinquei, cara, para mim, essa mochila de vocês pela foto que está aqui parece ser uma mochila importada da China. Não tem um olhar visual para mim que é uma mochila feita artesanal, não me apresenta na tua imagem uma diferenciação de produto. Por que eu vou pagar mais para o teu produto se eu posso importar uma mochila de couro sintético da China visualmente igual à tua? Então, para eles terem uma percepção de valor diferente do cliente, eles têm que pensar até na foto que eles vão colocar, na forma de entrega, para ir aos poucos mudando a percepção visual do cliente na hora que entra para ele conseguir trabalhar com um posicionamento diferente dentro do mercado livre, porque eles vendem no marketplace. Então, isso é um trabalho que não se muda do dia para a noite. Ele é difícil, mas ele é possível, mas você tem que começar a entender o primeiro passo. Como? Você quer ser visto pelo seu cliente? Porque se o Thiago não tem a visão clara do que ele quer ser visto pelo cliente dele, lá na frente, qualquer ação que ele fizer hoje, ela pode ser uma ação de perda de tempo. Se eu não tiver claro como que o meu cliente vai me ver daqui dois, três anos, eu não vou conseguir estruturar uma estratégia para gerar diferenciação. Eu vou estar sempre focado em números, 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 números. E tem errado isso? Não tem errado, gente, é decisões. Mas quando eu tenho clareza como eu quero ser visto, eu vou pensar na marca que eu vou dar para o meu produto, na foto, em como esse produto vai ser precificado no mercado, se eu vou ter redes sociais, se eu não vou ter, como que vai ser a entrega para o meu cliente, como que o produto vai chegar na casa do meu cliente, eu vou olhar para os problemas que o meu produto tem. Então, eu preciso diferenciar isso. Uma coisa é como eu quero como empresa, outra coisa é como eu quero que o meu cliente veja a minha marca.